olá amigos e amigas eu vou dar uma dica aqui sobre ouro né no quarto é assim né toda pedra de quarto que tem amarelo que é ouro não viu que tem muitas minerais que ele fica amarelo no quarto tem o óxido de ferro que ele fica amarelado e tem outro minério que ele é amarelo só que eu não tô me lembrando o nome mas daqui é sim o ouro a gente amarelo aqui essa parte aqui tudo é ouro essa parte aqui essa parte aqui isso aqui é ferro agora eu vou mostrar a outra aqui daqui ó vocês estão vendo isso aqui é ferro é tudo é ferro e o ouro o ouro em pó né olha outra parte amarela para quem não entende e não sabe vai dizer não é ouro também mas não é porque tem muitos minério que que ele fica amarelo dentro do quarto por exemplo o ferro ele fica amarelo aí tem outros minerais que fica amarelo dentro do quarto né que não é tudo que é amarelo dentro do quarto que é ouro não aí tem muita gente se engana mas essa parte aqui ó tudo é ouro é porque o ouro da natureza ele não brilha é um amarelo normal também aqui a outra aqui ó e aqui não é pipita não é só o pó do ouro eu descobri agora esse tipo de pedra e meus amigos e minhas amigas lembrando aí para vocês que amanhã dia 14 né eu vou estar no estado de paraíba né amanhã com fé em deus eu estou lá amanhã dia 14 fazer uma pesquisa semana lá aí que o povo lá aceitar eu fazer uns vídeos aí eu faço né aí eu vou ver que eles aceitam mas só que eles aceitarem eu não vou dizer qual é o local não né não pode dizer né mas aqui ó ferro eu quero ferro e o ouro aqui ó tudo é ouro ouro em pó é só falar para você é como se diz passar isso aqui para vocês para vocês entender porque né tudo que é amarelo numa pedra de quarto que é ouro não que tem muita gente já toda pedra de quase tem ouro na mentira não adianta é a pessoa dizer que todo quase tem ouro é isso aí não existe é mentira aqui ó é outra que aqui é o óculos de ferro é explicando para vocês né que o ouro é totalmente diferente e é sempre eu recomendo e não é toda pedra de quase que vai ter ouro não tem muita pedra de quase que tem amarelo mas não é ouro sabe que a gente tem que ter um pouco de experiência que não tiver não vai não viu mas é isso aí até o próximo vídeo fique com deus